Olá pessoal, tudo jóia? Mostrar aqui pra vocês essa Yamaha MT-093 SergT 9 seta cilindrada, ano 2020, nessa cor azul fosco que ficou linda demais A moto está impecável, apenas 17 mil quilômetros, toda original de carenagem e pintura Uma moto muito bem cuidada, foi feita a revisão recentemente lá na Tedesco Motors Show de bola, a moto está impecável, não tem um detalhe qualquer, não tem marca de tombo qualquer Não tem raladinho qualquer Essa moto tem muita tecnologia, um painel TFT digital, com indicador de marcha, tem controle de tração Tem modos diferentes de pilotagem Ela tem piloto automático, que é a velocidade de cruzeiro Entre outras, essa moto tem tecnologia, muito show de bola, tem aquecimento nas manoplas Aqui você tem uns comandos ali do computador de bordo, consumo médio Você muda tudo aqui, no polegar 3 ABS, controle de tração, a moto é top Esse motor é 3 cilindros, com refrigeração líquida Um desenvolvimento excelente A moto tem uma potência muito legal, elasticidade de força muito top Suspensão invertida na dianteira, com as bengalas douradas, ficou lindo demais Essa cor dessa moto ficou caprichada demais, um azul fosco Os detalhes da moto é show de bola Ela conta também com quick shift para troca de marchas, sem acionamento da ebreagem na mão Você consegue fazer as trocas de marchas rapidamente na rodovia Trazendo uma esportividade, um negócio mais legal na pilotagem da moto Moto muito confortável, tem opções irregulares de banco Tem aqui já um bagageiro para você colocar o bauleto Adicional Ela possui cavalete central, que é bem legal também nessas motos Vamos dar uma partida na máquina, que o ronco dos 3 cilindros é lindo Olha só Tem também shift light, para chegar na rotação desejada ali Você pode programar ele, ele acende No caso ele está acendendo aqui, na média de 5 mil giros E ele muda ali a cor da rotação também Você pode programar o painel e configurar ele, como o senhor vê, tá O controle de tração também tem regulagem, você pode deixar a tração 1 e 2 A moto muito top Gostou dessa máquina? Vem para cá Financiamos, parcela no cartão Pega sua moto maior ou menor na troca Pega o carro também no negócio Trabalhamos aqui com carros e motos Estamos na Avenida São Paulo, 819 No Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara do Oeste No interior de São Paulo Vem para cá, nós fazemos uma visita Saia com seu carro, sua moto nova Gessner Motors É qualidade e confiança em carros e motos É bom para cá, nós fazemos uma visita Obrigado.